Agora chegou a hora de conhecermos os critérios que definiram os campeões da sétima especializada de Cordeiro no estado do Rio de Janeiro. Acompanhe! Último dia de competição, hora dos grandes campeonatos. Começamos com a marcha picada, Garanhões em pista, primeiro prêmio, campeão dos campeões, foi para Guaraná do São Jorge. Ele também ficou com o título de primeiro prêmio Grande da Raça. O reservado campeão dos campeões, jogador Aras Serro Azul, teve mais qualidade na distribuição dos tempos de apoio, segundo o jurado. Já o título de reservado Grande da Raça foi para Holandês da Rodelho. E o destaque da marcha picada entre os machos, Jarrão Galopante. O gesto de marcha pesou a seu favor. O campeão dos campeões de marcha, no Grande da Raça e no Marchador Ideal. Animal que tem bom diagrama, inerente à dissociação da marcha picada, com a qualidade do movimento também, de muita qualidade. Aliado a isso, a qualidade mesmo do animal de sela, o cômodo, o temperamento, o adestramento desse animal, aliado ao equilíbrio, ao estilo. O cavalo está dando muita alegria, que vem evoluindo muito no trabalho aí, tem um grande futuro pela frente. Fechamos os garanhões com a marcha batida. Muita qualidade e disputa em pista. E nessa competição, quem se deu melhor foi Dan do Perudá, com os títulos de primeiro prêmio campeão dos campeões de marcha e da raça. O reservado campeão dos campeões foi Xerém Meaípe, pelo melhor diagrama. O título de reservado Grande da Raça ficou com Jasper, Sagrado Coração. E o granhão mais completo da marcha batida foi Místico, Horizonte da Marcha. Tríplice conquista para o marchador. Campeão dos campeões da marcha, no grande da raça e no marchador ideal. O campeão dos campeões hoje foi superior no que diz respeito à nobreza do movimento, à coordenação de anteriores e posteriores e à correção na linha de aprumos, tanto anteriores quanto posteriores. Esse aqui é o Místico Horizonte da Marcha, um cavalo que a gente adquiriu há um ano e meio atrás. Viemos fazendo uma boa campanha com ele no ano passado. Aí esse ano, estreando um ano hípico com ele, com o título de campeão dos campeões, grande da raça, marchador ideal, com o pé direito. Um trabalho de toda a equipe focado no Aras para chegar aqui e ter esse resultado de qualidade. Agora as fêmeas, de picada. Começamos com La Luna, de Itapuã. Primeiro prêmio, campeã das campeãs. A primeiro prêmio grande da raça foi Havana Almahara. O título de reservada campeã das campeãs ficou com íris, alto da serra. Pelo melhor estilo e estabilidade corpórea, ela deu um verdadeiro show no Rio. Iluminada da rodeio, foi a reservada grande da raça. Agora abram malas para a infinita da rodeio. Campeã de tudo na marcha picada. Uma égua clássica, com destaque para o gesto. Ela foi a marchadora ideal, grande da raça e ainda a campeã das campeãs de marcha. Uma égua muito estável no seu tronco, uma égua muito equilibrada e com a montada de muita qualidade também. Uma égua com muito recurso, com muita impulsão, muita energia, dando a ela um equilíbrio muito bom. Eu grato muito a Deus, por mais essa oportunidade que ele está me dando. E falar desse alto mais alto do pódio, fico muito feliz. Fico muito feliz, mais uma vez, a infinita fazendo um bom trabalho. Bom trabalho, mais uma vez. Toda exposição que vai, ela traz sua faixinha para casa, leva sua faixa para casa. E só agradecer. E para encerrar as premiações e a exposição, as grandes campeãs da marcha batida. Com o título de primeiro prêmio, campeã das campeãs de marcha, Jasmine E.M.B. Na raça, a égua foi a grande campeã. A reservada campeã das campeãs de marcha foi Xaura DBG, com o melhor diagrama e engajamento. Ela ainda foi a reservada grande da raça e a campeã marchadora ideal. A Pandora VRC completou as premiações com o título de primeiro prêmio grande da raça. E a campeã das campeãs foi soberana no gesto e brilhou na cela. Ágata, da Ouro Verde. Uma égua franca, que está bem acertada, bem na mão do cavaleiro, que tem maciez, que tem temperamento de cela. E uma égua fácil de ser tocada. Uma égua leve no apoio e embocadura, com muita qualidade de gesto de marcha. O Águas Beja Frum é uma égua muito importante, que foi reservada no CBM. Então a gente da equipe dedica o tempo todo nela, porque além da genética muito boa, é uma égua muito boa de pistas. Fim de mais uma grande exposição. O Rio e a cidade de Cordeiro deixam a certeza de que a raça segue uma constante evolução. Fim de mais uma grande exposição.